Apesar de o mutirão no USMI ter acontecido no último sábado, dia 9, um grupo de professores do Departamento de Fisioterapia implementou há cerca de três semanas um protocolo de avaliação da saúde das vítimas da Boate Kiss. Os pacientes costumam apresentar dificuldades respiratórias, queimaduras e lesões em ossos, ligamentos e articulações. Os cuidados dos fisioterapeutas estão focados principalmente na redução das sequelas dos pacientes, que foram internados e necessitaram de ventilação mecânica e agora estão voltando a respirar normalmente. A gente vem identificando que vários desses pacientes vêm evidenciando problemas de diminuição de força muscular respiratória, alterações na função pulmonar, vem também evidenciando alguns sinais e sintomas respiratórios importantes, como falta de ar, fadiga, descondicionamento físico, o que requer a necessidade de reabilitação desses pacientes. Foi criado um protocolo para detectar qualquer anomalia que possa requerer tratamento fisioterapêutico. No mutirão do último sábado, o Departamento de Fisioterapia atendeu a cerca de 150 pacientes. A nossa preocupação foi criar um protocolo que seja um protocolo rápido, com o intuito de não exaurir esses indivíduos, não cansá-los, respeitar a condição física deles. E também esse protocolo tem avaliações, como eu havia te falado, avaliações sucintas, avaliações objetivas, mas que são avaliações que estão padronizadas em protocolos internacionais. A maior preocupação agora é com os indivíduos que necessitaram do auxílio de aparelhos de ventilação mecânica e que apresentam dificuldades respiratórias, mesmo em repouso. A avaliação é de que o tratamento deva seguir a médio ou longo prazo, com duração entre 5 e 10 anos. O nosso foco agora, de acordo com o protocolo do CIAVA, é os pacientes que foram internados e que ficaram em ventilação mecânica durante um período de tempo adequado.